Jotão Reino com Justiça e Prosperou Ele fez cinco anos e começou a reinar. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, assim como seu pai, mas não entrou no santuário. Ele edificou cidades nos montes de Judá e construiu sobre o muro da fortaleza. Fez guerra contra os amonitas e os venceu. Os amonitas lhe deram prata, trigo e cevada por pelo menos três anos. Assim, Jotão prosperou por seu caminho reto diante do Senhor. Este rei caminhou corretamente diante do Senhor. Não fez o mesmo que seu pai de profanar o santuário. Por isso, o Senhor o fez prosperar e tornou possível sua vitória perante os filhos de Amon. A história de Jotão culmina com o sepultamento dele na cidade de Davi. Ou seja, ele foi homenageado como rei, não como seu pai. Devemos aprender com os erros passados, com os nossos pais e com os nossos líderes. Não devemos, não precisamos cometer os mesmos erros que eles cometeram. Pela graça do Pai, pelo poder de Deus, podemos aprender, amadurecer e crescer a cada dia no conhecimento da palavra e na realização da vontade de Deus. Amém? Ótimo dia para você! Amém. 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 Amém.